Aí eu tenho aqui o que você vai fazer por semana. Então a gente tem a primeira e a segunda semana. E eu tenho aqui a terceira semana e a quarta semana. Como o Bootstrap é um evento restrito, vocês não vão ver eu ensinando isso online, tá bom? Eu vou falar online outras coisas e tá tudo bem. Porque uma das coisas que eu aprendi é diferenciar, eu comecei a gerar tanto impacto no negócio de supermercado que as pessoas que eu ensino online fazem e elas começaram a bater nos meus alunos. Então o que eu fiz? Eu comecei a ensinar coisas diferentes na internet do que eu ensino para os meus alunos do DLM. E comecei a ensinar coisas diferentes do que eu ensinava no DLM para os meus alunos do Impulso. E comecei a ensinar coisas diferentes do que eu ensino no Impulso para os meus alunos do Black Belt. Por quê? Porque o Black Belt, se ele quiser, ele atropela o Impulso, o Impulso atropela o DLM, o DLM atropela todo mundo e tá tudo bem. Pô, Leandro, que sacanagem. Não. É isso. E até hoje eu não ensinei nem 30% do que eu sei. Chato, né? Tem muita coisa para ensinar ainda. Mas vamos lá. O que vocês vão fazer? Vou te explicar a lógica aqui do seu planejamento semanal. Falamos do anual. Quanto eu vou vender no ano? Falamos agora do mensal. O que você tem que organizar ao longo do ano e tem que planejar ao longo do ano. Agora a gente vai falar de planejamento semanal. Então eu vou ter aqui primeira e segunda semana, terceira semana e quarta semana. O que muda? O que muda? Se você quiser sair da lógica, da sacolinha e começar a se tornar uma loja de abastecimento, se você quiser se tornar uma loja de abastecimento, a estratégia é, você precisa no início do mês, você precisa trabalhar com promoções menos agressivas, porém com uma quantidade maior de produtos. Por que isso? Porque é o período que nego tá com uma grana. Recebi salário, recebi, e aí no início do mês eu tenho dinheiro para poder fazer compra de mês. Então o que você precisa fazer? Boa parte dos cartões viram dia 5, a maioria dos cartões viram dia 5. Então você vai ter aqui essa primeira e segunda semana, que é uma semana que você precisa começar forte com uma lógica de abastecimento. Como que funciona a primeira e segunda semana? Você vai ter que trabalhar com mais itens. Então as suas promoções da primeira e da segunda semana precisam ser com mais itens, porque essa é a única maneira de você conseguir deixar de ser loja de sacolinha e se tornar loja de abastecimento. Quantos itens, Leandro? A lógica é muito simples. Você vai ter aqui, segunda, terça, quarta e quinta. E você vai ter aqui as promoções de finais de semana, que normalmente é sexta, sábado e domingo. E aí as suas promoções que você fizer de segunda a quinta, vão ser promoções que você vai trabalhar com um mínimo de 24 SKUs, ou seja, 24 itens, 24 itens, desculpa, SKU não, itens, porque as fragrâncias todas. E no final de semana você vai trabalhar com 72 itens, tá? 72 itens de final de semana, 24 itens aqui, seis sábado e domingo. Beleza. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 estratégias para aumentar as suas vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera para o QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Entenderam essa lógica? Mais itens. E aí, nesse período aqui, o foco tem que ser, o foco aqui é cesta básica. Cesta básica. Cesta básica. Quais são os produtos de cesta básica? Vocês sabem? Vocês sabem quais são os produtos de cesta básica que você tem que promover? Vocês estão anotando o que eu estou falando, gente? Tá bom. Então, respira. Respira porque senão dá ruim. Quais são os produtos de cesta básica? Os produtos de cesta básica que vocês vão colocar são, eu vou ditar os produtos e você anota. Que é esses itens que você vai botar em promoção. Mas existe uma coisa importante que eu preciso que vocês entendam. A coisa importante é, não adianta botar marca bananada. Se você pegar e botar, por exemplo, o detergente é um produto de cesta básica. Aí você vai lá e bota o detergente AOL. Me diz um detergente vagabundo que vocês vendem na loja. Dá um nome aí. Então, esse aí. Não é para botar esse. Esse é para ter barato na loja. Pelo contrário, é para trabalhar com ele com margem maior. Mas quais são os produtos de cesta básica? Os produtos de cesta básica são arroz, feijão, açúcar, creme de leite, leite condensado, mistura de bolo, achocolatado, refrigerante, óleo, café, macarrão, molho de tomate, milho, milho lata, ervilha lata, seleta. Manteiga, farinha de trigo, farinha de mandioca, biscoito doce e salgado, manteiga, em alguns lugares é margarina, né? Lá em Pernambuco é manteiga, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, é margarina. Então, manteiga ou margarina, leite em pó, sabonete, creme dental, desodorante, shampoo, condicionador, papel higiênico, detergente, sabão em pó, amaciante e limpador multiuso e leite UHT. Vocês têm produtos de hortifruti que são básicos, que é batata, tomate, cebola, alho, ovo, banana, limão e verdura. Que bom que vocês anotaram tudo que eu disse, né? Que bom que vocês anotaram tudo que eu disse, né?